Nossa, aqui é muito fácil eu cair. Já sobe aqui gente, já sobe aqui, já fica aqui que a gente vai ensaiar. São várias cenas, a gente tem momentos que você entra por cima, que a gente tá chamando de portal, tem os momentos que são pelo cubo, que é a outra entrada, e pela coxia. E o que a gente vai passar agora? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fala tudo. Tem um look novo que vai chegar só amanhã, de manhã. Ai, tô curiosa. É, a gente caprichou bastante, muito mesmo assim. Caprichou. E aí, eu queria saber da possibilidade de eu tirar uma roupa no palco, assim, vixi. Olha aí meu lugar, tirando a roupa em casa meio preta. Até falando de figurino, você vai dar de sol tanto com o meu tênis? Esse aqui é meu tênis. Esse aqui é na cera. O meu próprio é gostado. Se ninguém cair, eu vou me jogar. Tem que ter esse mesmo. A minha escada é grigosa? É, é meio grigosa. É louco. Aqui tudo na escada. Tudo na escada. E aí, gente? Comara! Oi! Oi! Uma briga nossa! Prazer! E aí? E aí? Gente, é o seguinte. Vocês vão acompanhar hoje o ensaio, tá bom? Porque logo mais vai ser tudo valendo. Que salada é esse que será feito, tá? Aqui. É esse que tá pra lá. O pior da situação, eu já falei, já cai, vira meme na internet, vambora. O portal está aberto, sejam todos muito bem-vindos ao TikTok Awards. Pela primeira vez no prato. Esses cartinhos, assim... Ah, já coloca? Já, já coloca. Como ele falou que a gente já pode ir colocando, se você quiser colocar algum caco. Aham. Tipo assim, ah, eu me sinto melhor falando isso. Me sinto melhor trocando essa palavra por essa. Eu vou estar com o computador aqui, então vou estar meio anotando. Se no ensaio a gente não cair dessa escada aqui, que não dá pra entender esses triângulos todos, na hora a gente cai. Você vai chamar os três. Os dois também vão sair aqui de trás e vão ficar aqui do seu lado. Vamos lá? Merda pra vocês. Merda, merda, merda. Não, proí Camila, putinho. Música Vamos gravar umas stories aqui. Gente, vocês brilharam. Foi demais, demais, demais. Foi demais. Vai ficar muito legal. Essa surpresa moderna. Quando não é correria, né? Quando é prêmio, é pior ainda. Hoje a gente tá com dois quartos. Um que é de maquiagem, que a gente vai entrar aqui já já. E um de figurino, pra ela se trocar, deixar tudo ali. E depois a gente vai levar tudo pro camarim do prêmio. Aqui a bagunça começa, a gente. Maquiagem. Hoje a gente tá com o Jean, Felipe Parks, a galera, a galera da unha da Roberto Muniz. As perucas também vieram. Chegou aqui, era oito da manhã. Já fizemos todos os looks lá nas fotos. A gente deixou todas as fotos prontas, porque no prêmio é muito rápido as trocas. A gente tem tipo quatro minutos pra trocar. E aí não dá tempo de fotografar, fazer esse vídeo que a gente tá fazendo agora. Então a gente já deixa tudo preparado e corre pro prêmio. Porque aí a gente se dedica só, fica focado ali nas trocas do prêmio. Tem troca de cabelo, tem troca de roupa, tem troca de roupa que tem que amarrar, tem roupa que tem que soltar, que tem que passar tesouras e não dá tempo. Eu vou mandando o Fê, o assistente dele e o assistente do Jean indo, tá? Tá. E aí a gente vai trocar. Pronto, foi. Eu vou fechar tudo aí pra, velhinha, festa tudo seu. Fê, você vai querer isso aqui? Uma parte da equipe já foi. Ela tá com os drinks e piercings, né? É. Olha pra gente. Só a gente. Fê, deixa, deixa eu repetir. Fê, deixa, deixa! Ah, fiz! Ficou! Ficou! Vamos arrasar muito, ó, sou maravilhosa. Olô, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? A minha mãe dá passada que é sua mãe. Aquela moça é a mãe. Eu falei, você fez com a mãe dela também? Minha mãe é, eu fiz foto com a Lô. Eu falei, você fez com a mãe dela também? Ela, é mãe dela aquela moça? Aí eu falei, mãe, você tá acabada. A mãe dela é a moça. Tiago, gente, vocês dois, seus lindos. Você é foda. Você que é, vocês. Depois, você entrega o meu estágio, por favor. Está aqui atrás, por favor. Sobe, sobe. Ai, que momento falso. Quando você nasce a uma etapa no bota, a gente vai brincando. A gente vai brincando. É, já brincando. É, já faz. Gente, vocês não estão aqui e eu quero você ficar aqui. Gente, eu tô ansioso pra ver a Sabrina saindo qual roupa que ela vai usar agora. Porque a cada hora que ela passa aqui, ela tá diferente. Agora ela tava loira, ela entrou de mulher gato, ela entrou de um look diferente. Eu sou fã dessa mulher linda, perfeita, maravilhosa. Pô, bora, hein? Tá acabando, rapaziada. Tá acabando, mas passou muito rápido. Coisa boa passa rápido, né? É, pô, já estamos na última, última prêmio. Será que ela deve ser assim no... Que vem, entende? Não, a escuta é boa, hein? A pequena avó tá doida ali também. É, vai que de repente... Não, a Sabrina tá posicionada ali no portal. Entendei? Ah, mas assim que é bom, improvisado. Vambora. Parabéns pra vocês Nessa data querida Felicita, curva felicita Muitos anos de mim Parabéns pra vocês Nessa data querida Felicita E a minha canada! O que é que é? É! É, fica! É, fica! É, fica! É, fica! Gente, agora vocês me dão licença que eu vou me preparar pro after. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde.